No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente. Assim, hoje em dia, essa data é um feriado nacional. No Amapá, mais de 7 mil pessoas estiveram no Sambódromo, local onde aconteceu o tradicional desfile cívico, o que gerou bastante movimento e renda para os comerciantes. É o caso de Mari Guerreiro, que é microempreendedora. Geralmente, ela vende chope gourmet no bairro do Laguinho, mas também decidiu vender no Sambódromo justamente por conta do feriado. As vendas estão muito boas. Nós estamos aqui com chope gourmet, com vários sabores. Os sabores que eu tenho são morango com nutella, nós temos também maracujá, nós temos também cupuaçu, coco, ninho com nutella também. Estão todos aqui, estão todos higienizados com água mineral. Utilizamos também toda a parte de higienização para que o cliente fique satisfeito e possa usufruir desse produto com segurança. Se tem gente que vende, é porque tem gente que compra. Um dos produtos vendidos no desfile foi a batata frita, que é um dos produtos mais consumidos no Brasil. E isso quem diz não sou eu, mas sim a Associação Brasileira da Batata, que afirma que o consumo médio de 3,5 quilos por pessoa ao ano. Logo, Eder José viu uma oportunidade de empreender. Toda vez que temos evento, a gente tenta trazer o nosso produto para cá para vender. E acaba que facilita bastante, por causa da movimentação das pessoas, do fluxo de gente que acaba vindo, a gente consegue fazer uma boa venda. Você trabalha só com batata frita? Por enquanto só batata, mas realmente tem que colocar outros produtos aí também. E sai bastante? Sai, sai bastante. O pessoal gosta muito de uma batata. E ainda enfatiza que aceita diversas formas de pagamento. Dinheiro, pico de espécie, um quilo de feijão. O que tiver, a gente vai dar o jeito de vender. Assim como a dona Sônia Maria, que trabalha com comidas típicas. Ela também aproveitou para tirar uma renda a mais. Todas as programações a gente está e é muito boa, graças a Deus. A gente tem tido um lucro a mais para a gente. A gente vive de aluguel, nós estamos desempregados. Então é uma oportunidade maravilhosa para a gente. A gente não perde nenhuma. Enfim, muitas pessoas aproveitaram para comer, mas também para assistir o desfile cívico, que contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Escolas Militares, Polícia Penal e outros setores da Segurança Pública.